Saudações pra você! Teoria dos Conjuntos, assunto incrível. Dá uma clicada aí no link em que você pode baixar a nossa lista de questões que você está assistindo agora no Word. E com essa lista no Word você vai acompanhando nossas aulas. Teoria dos Conjuntos, você já aprendeu quando era pequenininho? O conjunto das vogais, lembra? A, E, I, O, U. Então, as vogais fazem parte do conjunto A. Então, um exemplo bem simples pra você visualizar graficamente isso, é que o Venn fez um diagrama muito legal a ideia. Conjunto A, tudo que está dentro da bolinha pertence ao conjunto A. O que está fora não pertence. Quando dois conjuntos, por exemplo, A e B, não tem nenhum elemento em comum, então não há intercessão dos conjuntos. A gente disse que os conjuntos são o quê? Dejuntos. Então, o que são conjuntos dejuntos? A, intercessão B, dá vazio. Ok? A ideia de união e intercessão pode ser mostrada também graficamente através dessa situação que eu estou mostrando pra vocês. União de conjuntos. Tudo que está dentro das bolas. Preste atenção. Tudo que estiver dentro das bolas, dentro dos conjuntos, é união. Ok? Então, A, união B, tudo que está dentro das bolas. E a intercessão é aquilo que é comum às duas bolas, às duas regiões. Então, vem comigo, ó, com essa região verde aqui, seria a intercessão. Ok? Então, união, tudo que está dentro das bolas, intercessão que pertence, é comum às duas bolas. Um exemplo pra você. Seja o conjunto A. Olha só. O conjunto A é formado por que elementos? Um, dois, três e quatro. Aqui comigo, ó, conjunto A. Um, dois, três e quatro. Conjunto B. Quatro, cinco e seis. Percebeu direitinho? Dá uma parada e dá uma sacada, ó. Conjunto A, um, dois, três, quatro. Conjunto B, quatro, cinco e seis. Aí me diz aí. Tudo que está dentro das bolas é o quê? Meu irmão, show! Abração pra Márcio, lá em Presidente Butra, no Maranhão, meu irmão. Maranhão com matemática para o Enem. Então, tudo que está dentro das bolas, um, dois, três, quatro, cinco e seis, é a união. E o que é que é comum às duas regiões? Diz aí, Norice, lá em Natal, Rio Grande do Norte, o que é que é comum às duas regiões? Apenas o quatro. Então, o quatro é a interseção dos conjuntos. Aí vem uma grande pergunta pra você. O conjunto A tem quatro elementos, concorda? Um, dois, três, quatro. O conjunto B tem três elementos, quatro, cinco e seis. Então, a união deles é sete, né, professor? Ei, meu irmão, o que é isso? Não, presta atenção. Tem elemento que está repetindo. Hã? O quatro tanto pertence ao conjunto A como pertence ao conjunto B. Então, esse elemento foi contado duas vezes, tá? Então, vem aqui comigo, ó. O A união B só tem seis elementos. Mas como, professor, se eu estou vendo sete? É, você tem quatro no conjunto A e três no conjunto B. Faz sete. Só que você tem que descontar quem repete. Ah, professor, desconta a interseção, né? Sou, meu irmão, desconta a interseção. Então, como é que você faz para descobrir A união B? Pega o número de elementos do conjunto A, soma com o número de elementos do conjunto B, e subtrai o número de elementos da interseção AB. Show, professor, entendi, né? Número de elementos de A, né, professor? Quatro. Número de elementos de B, três. E a interseção de A e B, ó, um. Então, o número de elementos de A união B é seis. Vocês vão perceber, gente, que isso é exatamente o que vai ser feito na maioria dos exercícios, envolvendo dois conjuntos. Então, A união B, número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos os elementos comuns A e B, porque eles estão sendo contados duas vezes. O A interseção B. Beleza? Muito bem. Diferença de conjuntos. Quando você tem dois conjuntos, pode ser que alguns elementos de um conjunto não pertencem ao conjunto B. Então, quando você diz A menos B, o que significa A menos B? Escreva aí, meu gameta, o que significa A menos B. É o que tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então, vem comigo aqui, ó. O conjunto A é toda essa bola aqui. E o conjunto B é toda essa bola aqui. Então, me diga, qual é a região que está no conjunto A e não está no conjunto B? Parabéns! Essa região aqui, ó. Essa região é chamada, na teoria dos conjuntos, de A menos B. Então, repetindo. O que é A menos B? O que tem no conjunto A menos aquilo que não tem no conjunto A. A menos B. É o que tem A e que não tem B. A menos B. Perfeito? Muito bem. Então, exemplo. O conjunto A é 1, 2, 3, 4. Retornamos àquele exemplo. E o conjunto B é 4, 5 e 6. Então, me diga. O que é que tem em A que não tem B? Muito bem. Parabéns! Show! 1, 2 e 3. Então, A menos B é 1, 2 e 3. Que é o que tem em A que não tem B. Eu tiro aquilo que está em B e sobra só o A menos B. Ou seja, em uma linguagem simbólica, o elemento X pertence a A e não pertence a B. Ok? Mas eu nem poderia fazer B menos A. Concorda? É. Se eu fiz A menos B, eu posso fazer B menos A. E o que é B menos A? É o que tem no conjunto B e que não tem no conjunto A. Então, vem comigo. O que tem no conjunto B, tirando agora exatamente o que tem no conjunto A. O que é que tem no conjunto B? 4, 5 e 6. Agora, tem o que tem no conjunto A? 4. Então, B menos A. É os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. É só essa região aqui, né? 5 e 6. Ok? Então, B menos A é o conjunto B menos justamente os elementos da interseção, que é o 4. Então, X pertence a B e X não pertence a A. Ok? Seria, então, 5 e 6. Legal, né? Maravilhoso? Perfeito. Uma outra teoria muito interessante que tem a ver com a diferença, agora tem um cuidado. Qual a diferença da diferença com o complementar? É que no complementar de dois conjuntos, é necessário que um conjunto esteja contido no outro. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando você faz A menos B, não é obrigado que B esteja contido em A, né? Mas no complementar é obrigado. Então, o complementar de um conjunto B em relação a A, está aqui. O conjunto B está contido em A. Então, eu falo, o complementar é uma diferença, eu sei, só que um dos conjuntos tem que estar contido no outro. Então, o complementar de B em relação a A, eu faço o quê? A menos B. Só que B precisa estar contido em A. Então, graficamente, B precisa estar contido em A. Então, quando eu faço A menos B, eu estou fazendo o complementar de B em relação a A. Ok? Então, seria essa região aqui, ó. Essa região que envolve o branco. É o complementar de B em relação a A. E aí, B, evidentemente, é um subconjunto de A. Porque quando o conjunto está contido dentro de outro, ele é um subconjunto. Ok? Evidentemente, se B está contido em A, é verdade que A contém B. Você ainda lembra desse símbolo do contido? Ah, é verdade. A contém B. Ok? Perfeito. Entendeu bem a diferença? Fala assim, complementar, quando o conjunto está contido em outro. Continua sendo a diferença. Só que aí o detalhe é que um tem que estar contido no outro. Ok? Perfeito. E é um exemplo bem simples para você entender. Quem é o conjunto B? Diz isso para mim. Show, meu irmão. Valeu. O conjunto B é representado apenas pelo elemento 2. E o conjunto A? 1, 2, 3 e 4. Observe que o 2 está dentro do conjunto A. Então, eu falo em complementar aí? Falo. Porque B está contido em A. Então, o complementar de B em relação a A é o quê? A menos B. É o que tem A e não tem B. Então, é 1, 3 e 4. A menos B, com B contido em A, vai ser 1, 3 e 4. Percebeu a diferença? Complementar, tem que um está contido dentro do outro. Perfeito? Muito bem. Chegou um momento muito importante, porque agora nós vamos falar nos subconjuntos. Então, subconjuntos são todos os conjuntos que podem ser obtidos a partir dos elementos de um conjunto. Então, uma maneira bem simples de eu explicá-lo. Imagine que eu tenho um conjunto com N elementos. E aí eu quero saber quais são as partes de A. Ou seja, partes do conjunto A são os subconjuntos. Então, estou dando um exemplo aqui. Para o conjunto A, formado pelos elementos. 1, 2 e 3. O conjunto A, meu querido, tem quantos elementos? 3 elementos. Perfeito? Então, vamos ver quais são as partes de A. Ou seja, os subconjuntos de A. Você pode encontrar essas partes de A fazendo 2 elevado a N. Opa! Professor, que massa, né? Pois é, meu irmão. Uma formulazinha que pode ser demonstrada facilmente, até por combinatório, o princípio fundamental da vantagem, é que é 2 elevado a N. Onde N é o número de elementos do conjunto A. Então, se o conjunto A tem 3 elementos, suas partes ou seu subconjuntos serão 2 elevado a 3. Então, daria quantos subconjuntos ou quantas partes do conjunto A? Parabéns! 8. Porque 2 ao cubo é 8. Então, quais seriam essas partes? Então, vamos lá. Parte do conjunto A. Primeiramente, só o elemento 1, só o elemento 2, só o elemento 3, depois o 1 junto com 2, o 1 junto com 3, o 2 junto com 3, depois o 1, 2, 3 e depois o conjunto vazio. Opa! Professor, eu não entendi nada. Presta atenção. O jeito mais simples de você entender. Quando o conjunto tem 3 elementos, então você vai pegando esses elementos, primeiro 1 a 1, depois 2 a 2, depois 3 a 3. Percebeu a conexão com a análise combinatória? A gente precisa se preocupar com isso. Como é que eu acho o número de subconjunto se tem um conjunto? De N elementos? 2 elevado a N. Se tiver 3 elementos, 2 ao cubo da 8. Ok? E aí, quais são os subconjuntos? Se eu quiser escrever, né? Então, o que é que eu faço? Pega na mente cada um, 1 a 1. Então, é 1, 2 e 3. Então, eu pego só 1, só 2, só 3. Depois, 2 a 2, esses 3 elementos 2 a 2. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Depois, eles 3 a 3. Observe que quando eu faço eles 3 a 3, o subconjunto é o próprio conjunto. Entendi, pessoal. Quer dizer que o conjunto é o próprio subconjunto dele. Ele é o chamado subconjunto. Subconjunto próprio, né? É quando ele é exatamente igual ao próprio conjunto. E, finalmente, o conjunto vazio. Talvez você me pergunte por que é que o vazio tem que estar dentro. Existe uma demonstração em matemática, que é a demonstração por absurdo, que mostra que o conjunto vazio tem que estar dentro de um conjunto. Isso é um curso mais avançado de matemática, a gente não vai tecer maiores detalhes. Então, o que nós precisamos para o nosso livro é o seguinte. O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Por isso que ele está colocado em amarelo para frisar para você. O subconjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Perfeito? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu não entendi. O número de elementos de um conjunto me dá os subconjuntos desse conjunto, que podem ser os elementos 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e assim sucessivamente. Agora, um detalhe muito importante. Na hora de você representar um subconjunto, você bota as chaves. Então, por exemplo, o conjunto A é 1, 2 e 3. Então, na hora que eu vou representar os subconjuntos, eu não posso colocar só o elemento 1. Eu coloco o elemento 1 dentro da chave. A chave significa que ele é um subconjunto. Então, nós temos o subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3, o subconjunto 1 e 2, o subconjunto 1 e 3, o subconjunto 2 e 3 e o subconjunto 1 e 2 e 3, o próprio conjunto. E, evidentemente, sempre o vazio vai estar dentro dessa história. Perfeito? Então, vamos ao exemplo. Eu quero destacar muita atenção. Eu queria que você realmente tomasse muito cuidado nesse exemplo. Esse é um exemplo que provavelmente não vai estar presente em maioria dos processos seletivos. Mas, é bom ter cuidado com essa notação de conjuntos. Eu quero que você preste muita atenção no que está acontecendo aqui. Então, imagina o conjunto A formado pelos elementos. Olha, preste atenção. O conjunto A formado pelos elementos 1. Oxe, professor, um subconjunto. Pois é, só cuidado. Esse subconjunto 2, ele não é um conjunto. Ele é um elemento do conjunto A. Pois é. Nessa situação que ele está, ele foi rebaixado para elemento. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, entre chaves e o vazio. Entenda que esse vazio é como se fosse um símbolo. Por exemplo, esse vazio é o Pokémon. Pronto. Entenda, vazio é como se fosse um Pokémon. Tá? É um símbolo. Então, vamos lá. Quantos elementos tem o conjunto A? 3. 1, 2 com a chave, que era o subconjunto, agora é o elemento, e o vazio, que é o Pokémon. Ele tem 3 elementos. Quantos subconjuntos esse conjunto A vai ter? Ótimo! 2 ao cubo. 8. Então, vamos representar esses subconjuntos. 1, bota a chave. É subconjunto. 2, cadê a chave? Eita, Carlão, vem botar a chave. Por quê? Meu irmão, como elemento, quando ele entra nas partes de A, bota a chave para dizer que agora ele vira um subconjunto. Então, 2 elementos entre chaves passam agora a ser um subconjunto. O Pokémon, subconjunto. O próximo anel é vazio, mas aí você diga que é um Pokémon, tá? É um símbolo. Então, o vazio agora é um subconjunto, só que ele vai chamar de Pokémon. Então, tem um subconjunto Pokémon. Aí, ó, 1 e 2. Observe que o 2 é de chaves, continua sendo elemento, só que agora, dentro, junto com 1, ele é um subconjunto. Agora, ó, 1 com Pokémon. 1 com Pokémon. 2 com Pokémon. E esse vazio aqui, vem onde é esse aqui? Não! Eita, Carlão, não entendi nada. Pois é. Entendeu o que eu estava chamando de Pokémon? Então, o segredo que eu dou pra você, ó. Quando alguém listar um conjunto pra você e colocar o símbolo de vazio lá dentro, não diga que é vazio, diga que é o Pokémon, porque senão você vai se enrolar todinho. Esse elemento aqui, ó, na realidade, esse subconjunto, não é esse. Esse aqui é o subconjunto vazio. Na realidade, isso é uma crítica que se faz, né, a matemática. Você tem que ter muito cuidado com questões desse tipo, as questões pegadinhas, porque aquele vazio ali é como se fosse um Pokémon. O subconjunto vazio, ele é a parte da história. Então, por isso que ele sempre entra nos subconjuntos. Perfeito? Muito melhor. E aí, galera, eu quero lhe fazer uma pergunta. É, só um detalhe, faltou também esse subconjunto, né? Aqui tem sete elementos, então você precisaria colocar. Então, por favor, coloca aí mais aqui, foi um erro da produção. Então, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis. O próprio subconjunto aqui, sete, o vazio, o outro. Então, vamos começar uma análise. Quando é que eu uso pertence e não pertence em matemática? Quando eu quero relacionar elemento com conjunto. E quando é que eu uso está contido e não está contido? Quando eu quero relacionar subconjunto ou conjunto com conjunto. Então, eu quero que você pare agora. A gente vai fazer bem devagarinho para a gente entender. Toda vida que for um elemento... Gente, muita tosse aqui. Estúdio novo, que a gente está gravando no novo estúdio. Contratamos aí de Hollywood, tá bom? Então, vamos agora pegar os elementos. Então, vem comigo aqui, ó. O elemento um. Um elemento? Ah, então ele pertence. Um elemento? Um pertence a A. Agora, preste atenção. Um com a chave. Vamos olhar se ele está nas partes de A. Tá. Um com a chave está nas partes de A. Então, ele está contido em A. Olha, mais uma vez. Um aqui é elemento. Ele pertence. E um com a chave, ele é subconjunto. Ele está contido em A. Lembre. Pertence ou não pertence é elemento com conjunto. Subconjunto com conjunto. Está contido ou não está contido. Então, vem comigo agora. O 2. O elemento 2. Ah, professor, está aqui. Não, 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 não. 2 não é elemento de A, não. O elemento de A é o 2 com a chave. Ah, meu, professor. Então, 2 não pertence. É, não pertence porque ele não tem a chave. Para ser elemento, ele está igualzinho aqui. Então, 2 não pertence a A. Ah, o 2 com a chave. Está contido, não é, professor? Não, não, não. Ah, professor, estou todo enrolado. Calma. Olha aqui como é que ele está aqui no conjunto A. A produção não traga água, muito tosse. Então, o elemento 2, ele pertence a A. Ele não é elemento do conjunto A. Agora, esse aqui, o 2 com a chave, toda a chave. Vamos ver se ele está nas partes de A. Ah, professor, eu entendi. Do jeito que ele está aqui, ele é elemento, né? Mas, quando eu coloco a chave, ele passa a ser subconjunto. Está aqui, nas partes de A. Ele está contido em A. Agora, cuidado. E o Pokémon? É, o Pokémon é esse aqui, ó. Pokémon é esse aqui. Não, isso é vazio, não. Aqui, quando ele está no conjunto, ele é Pokémon. Não esqueça. O vazio, quando está no conjunto, ele é chamado de Pokémon. Então, Pokémon pertence a A? Pertence. Olha o Pokémon aqui, ó. Pokémon pertence a A. Muito bem. Agora, a chavezinha do Pokémon. Ah, a chavezinha do Pokémon, ó. Ele é subconjunto. Ó, Pokémon sozinho pertence. Quando está com a chave, ele passa a ser subconjunto. Então, o subconjunto está contido em A. E aí, vem o grande desafio para você. E esse último elemento é o Pokémon? Bom, supondo a ideia de que o vazio também está, é um subconjunto de qualquer conjunto, esse vazio aqui também está contido. Hoje, professor, como é que pode? Como é que aquele pode pertencer e aquele pode estar contido? Presta atenção. Aquele pertence porque ele é realmente um elemento de A. E aqui, ele está contido porque qualquer subconjunto vazio está contido no conjunto A. Então, entenda a diferença. Quando esse vazio pertence a A, ele tem que estar no conjunto A. Aí, recebendo o nome de Pokémon. Então, vazio pertence a A. E quando ele aparece assim, ele está contido no conjunto A, porque era o conjunto vazio, realmente. E, obviamente, esse detalhe aqui da chave caracteriza estar contido porque ele é o elemento vazio que agora botou uma chave estar contido em A. Está certo? Então, tenha muito cuidado em questões desse tipo. Então, para deixar você tranquilo. Quando o vazio está dentro de um conjunto, ele é um elemento daquele conjunto. Ele vai pertencer ao conjunto. E ele sempre está contido. E na hora de você colocar o estar contido, lembre, ele é sempre um subconjunto. Perfeito? Nota 10. Vamos agora fazer dois exercícios muito interessantes envolvendo a teoria dos conjuntos. O nosso primeiro exercício vai envolver dois conjuntos. E o segundo exercício vai envolver três conjuntos, que é a maioria dos exercícios de nosso vídeo. Então, o primeiro conjunto para você se situar na teoria. Em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que de um total de 35 alunos, 19 compraram salgados. Desses, quatro compraram pizza e salgados. E sete alunos não compraram o lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então, vamos entender. Quantos alunos tinham? 35. Desses 35 alunos, 19 compraram salgados. E dois de 19, quatro compraram também pizza. E tem sete que não comprou nem salgado nem pizza. A pergunta é, quantos alunos compraram apenas pizza? Então, para que a gente possa fazer essa questão, vamos atacar com a teoria dos conjuntos. Pizza e salgado, quatro alunos. Salgado, 19 alunos. Quer saber quantos consumiram apenas pizza, que é apenas. E nenhum foi certo. Lembrando que o total de alunos é 35. Então, vamos começar a questão. Começamos pela interseção. Na realidade, sempre você faz isso. Todas as questões que estão aí na sequência dos nossos vídeos, sempre vai trabalhar com essa ideia. Você sempre tem que começar pela interseção. Então, quantos consumiram pizza e salgado? Quatro. Aí você vem aqui e coloca aqui. Sempre interseção, tá gente? Salgado e pizza, você coloca aqui quatro. Aí vamos lá. Quantos consumiram salgados? 19. Então, a bola salgada está aqui. Tirando os quatro que foram pizza e salgado, ficam 15 consumindo apenas salgados. Olha o que é que eu escrevo. Começamos pela interseção, colocando quatro. A seguir, colocamos o que falta para completar o número de alunos que compraram salgados. Sim, porque no ano 19 já tem quatro. Então, sobraram 15 para cá. E aí vem um detalhe. Nós não sabemos o número de alunos que compraram pizza. Não sabemos. Nós sabemos o número de alunos que compraram salgado e pizza. Agora, o total de pizza eu não tenho. Então, eu vou chamar de X. X. Aqui, ó. Eu não sei quantos alunos compraram. Apenas pizza, na realidade. Essa região aqui, né? X. Eu não sei. Muito bem. Coloca o X justamente nessa parte aqui. Aí eu pergunto a você. O total de alunos é o quê? 35. Tudo que está dentro das bolas, compraram alguma coisa. O que está fora das bolas, não compraram. Então, toda a questão do conjunto, o total é dado pelo que está dentro das bolas, somado pelo que está fora, que não compraram nada. Então, somando tudo aí, a gente vai ter 15 mais 4 mais X mais 7. E esse total tem que dar quanto? 35. Quando eu faço a continha, eu encontro que X é igual a 9. Agora, cuidado. X é o quê? X é o número de alunos que compraram apenas pizza. Você tem que entender bem isso, gente. Essa parte aqui, ó, que está só de rosa aqui, é os alunos que compraram apenas pizza. Então, 9 alunos compraram apenas pizza. E aí, um detalhe final, né? Na hora em que você tem que o X é 9, eu agora vou fazer algumas perguntas a você. Olha só as perguntas que eu vou fazer importantíssimas agora. Vem comigo. Qual o número de alunos que compraram apenas um tipo de lanche? Atenção. Apenas um tipo. 15. Compraram apenas salgados. E 9. Compraram apenas pizza. Então, 15 mais 9, 24. Quantos alunos compraram salgado ou pizza? Eita! Anote aí, meu querido. Toda a vida que forou é tudo que está dentro das bolas. Salgado ou pizza? Dentro das bolas. 15 mais 4 mais 9. Que dá quanto? 28. Ah, professor, não entendi. Não, eu pensei que era salgado ou pizza. É apenas salgado ou apenas pizza. Não, gente. Quando eu digo salgado ou pizza, eu incluo também os dois. Esse é um detalhe que pega muita gente. Na matemática é um pouco diferente da vida. Na vida eu digo assim. Ou eu vou para a festa ou não vou. Na matemática, não. Eu vou para a festa ou não vou, inclui. I, não ir ou fazer os dois. É meio sem sentido do ponto de vista do nosso dia a dia. Mas na matemática tem total sentido. Porque o ou significa dizer que pode ser um ou ou os dois. Mas só faz sentido, né? Então, quando eu digo ou, é tudo que está dentro das bolas. E um detalhe. O ou significa pelo menos um tipo. Então, todo aquele que alguém fala em pelo menos um, é a mesma coisa de dizer ou. Tá certo? Então, A ou B, você soma tudo que está dentro das bolas. 15 mais 4 mais 9. Inclui a interseção, deixando com A. Perfeito? Entendeu esse exercício aí? Muito bem. O nosso exercício 2 é aquele exercício mais geral. Em que envolve três conjuntos. A ideia é sempre começar pela interseção. Então, vamos comigo. Essa questão é belíssima. Eu peço para que você só continue a assistir as questões do nosso vídeo. depois que entender totalmente essa questão 2. Então, vamos comigo. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi. 23 gostariam de aprender inglês, 24 gostariam de aprender espanhol, 25 gostariam de aprender italiano, 12 gostariam de aprender inglês e italiano, 10 gostariam de aprender italiano e espanhol, 9 gostariam de aprender inglês e espanhol e 7 gostariam de aprender inglês e espanhol e italiano. Quantos adolescentes foram entrevistados? Pergunta pra você, vai começar por quem? Isso! Por onde tiver a maior interseção A maior interseção é que envolve Inglês, italiano e espanhol Então toda questão de conjuntos Seja ela qual for Sempre começa por onde tem mais interseção Então a gente vai começar por esse sete Então nós precisamos agora fazer o que? Tentar traduzir isso no diagrama de bem Vamos ver se a gente consegue? O diagrama final vai ser esse aqui Só que pra chegar a ele Vamos começar com a nossa setinha A setinha diz que eu sempre começo Pela maior interseção Então eu vou começar pelo sete O sete gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano Então vamos lá? Onde é que está o sete? O sete gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano Então mais uma vez Eu vou começar a questão sempre de baixo pra cima Ou seja, da maior interseção Para os valores individuais Então de novo, vamos começar Sete gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano Então vem comigo, câmera Foca aqui, câmera Sete Então sete gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano Então você já vem, marca aqui Sete Faz o seguinte pra mim Desenha três bolas do jeito que está aí Sem os números E você vai preenchendo comigo O resultado final vai ter que ser esse Então vamos comigo Sete gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano Está aqui o sete Botei sete aqui Vamos continuar Sete Comecei com sete aqui Então o próximo Nove, inglês e espanhol Cadê inglês? Cadê espanhol? Cadê inglês e espanhol? A gente está aqui É essa região de interseção em inglês e espanhol Já tem sete, né? Que gosta de aprender os três Como agora são nove Eu vou fazer nove menos sete Então vai dar dois aqui Eu só não entendi não De novo Sete são os três Aí eu digo que nove é inglês e espanhol Já tem sete Sobram dois Perfeito Eu só entendi Inglês e espanhol, dois Próximo Dez Italiano e espanhol Cadê? Italiano e espanhol São quantos? Italiano e espanhol Dez Então está aqui, italiano e espanhol Acompanhe comigo Italiano e espanhol Está aqui, nessa região que eu estou demarcando aqui Já tem sete, que é dos três Então sobraram quantos para cá? Três Por que três? Para dar dez, né? Ah, professor, entendi Quer dizer que a gente pega a interseção dos três E os valores dos dois É só subtrair daqueles dos três Menino, nota dez Então de novo, dez italiano e espanhol Já tem sete Sobraram três Próximo Doze Inglês e italiano Cadê inglês e italiano, professor? Inglês e italiano Já tem sete aqui, inglês e italiano Como são doze? Doze menos sete Sobram cinco para cá Porque italiano e espanhol Italiano e inglês Desculpe, tem que dar doze Já tem sete, sobram cinco para cá Perfeito? Então nós já resolvemos essa parte aqui do meio Próximo Vinte e cinco, italiano Cadê o italiano? Para aquele italiano, ó Vinte e cinco Olha a bolinha italiana Qual é? Já tem cinco com sete com três Doze com três Quinze Como são vinte e cinco? Vinte e cinco menos quinze Sobram quanto? Dez Muito bem Próximo Vinte e quatro, espanhol Já tem quantos aqui, ó Dois, sete e três Sete com três Deles com dois Doze Como são vinte e quatro Sobraram doze para cá Perfeito Vinte e três gostariam de aprender inglês Cadê a bolinha inglês? Está aqui, ó Já tem cinco, sete e dois Então sete com dois Nove com cinco Quatorze Como são vinte e três, ó Já tendo quatorze dentro da bolinha inglês Sobram nove, né? Vinte e três menos quatorze Perfeito? Então essa é a bolinha Que vai lhe dar uma série de informações importantes Então as questões podem pedir várias coisas a você Vamos fazer uma análise disso comigo agora Quantos adolescentes foram entrevistados? Então você já sabe, né? Ele no início da questão, ele diz o quê? Ele quer saber o quê? Vamos só voltar aqui pra gente ver o enunciado, né? Ele diz que foi feita uma pesquisa com adolescentes Para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender O resultado foi esse aí Então imagina-se Que não há informações pra dizer que nenhum aluno gostou Todo aluno gostaria de aprender algum idioma Então deve ser zeros que não gostariam de aprender nenhum idioma Você entendeu isso aí? Porque não houve nenhuma informação na questão Então, ó Voltando a nossa Continuação das perguntas que eu quero fazer pra você Quantos adolescentes foram entrevistados? Tudo o que tiver dentro das bolas Lembre O total de adolescentes entrevistados Vai ser aqueles que tem preferência por algum idioma Então é só você somar tudo aí Vamos somar comigo, ó 9 Mais 12 Mais 10 Mais 2 Mais 3 Mais 5 Mais 7 Quando você somar tudo Você tem um total de 48 adolescentes que foram o quê? Entrevistados Perfeito? Muito bem E aí algumas perguntas secundárias que podem surgir A partir do diagrama constituído Vamos fazer uma série de perguntas 12 Gosta a gente aprender apenas espanhol Então você vai grifando isso aí Que isso é o mais importante do nosso exercício de fixação 12 Gostariam de aprender apenas espanhol Tá aqui Apenas espanhol 12 9 Gostariam de aprender apenas inglês Ó 9 Apenas inglês Só a região do inglês 10 Gostariam de aprender apenas italiano 10 Apenas italiano Vamos pra sequência Agora Gostariam de aprender apenas uma língua Atenção Apenas uma língua Apenas inglês Apenas espanhol Ou apenas italiano Então o que você faz? 9 Mais 12 Mais 10 Apenas uma Apenas uma 9 Mais 12 Mais 10 Que dá 31 Cuidado E quando eu digo assim Gostariam de aprender uma língua Então quando eu digo aprender uma língua Pode ser uma Duas ou três Cuidado Apenas uma língua É diferente de aprender uma língua Porque aprender uma língua pode ser uma, duas ou três Realmente é uma redundância perigosa Por isso que apenas está agrifado de amarelo Então lembre Apenas É só apenas uma E quando eu digo uma língua pode ser uma, duas ou três Ou seja, essa pergunta seria a mesma coisa de perguntar assim Quantos alunos gostariam de aprender pelo menos uma língua? Pelo menos uma língua é a mesma coisa de perguntar Gostariam de aprender uma língua Porque se aprender uma língua pode ser uma, duas ou três Cuidado com isso Apenas reforça a ideia de ser só uma Então apenas uma língua, pelo menos uma Já fizemos esse cálculo, né? Quarenta e oito Quem gostariam de aprender uma língua, pelo menos uma É o total que a gente já calculou anteriormente Uma outra pergunta que pode surgir Gostariam de aprender apenas duas línguas Cuidado Apenas duas Apenas duas Seriam o quê? Dois Mais cinco Mais três Observe que o sete não entra Porque é apenas duas línguas Apenas duas línguas Dois Gostariam de aprender apenas inglês e espanhol Cinco Apenas inglês e italiano E três Apenas espanhol e italiano Então o A Pelo menos duas Não Apenas duas línguas Apenas duas línguas É dois Mais cinco Mais três Apenas duas línguas O Aprender duas línguas É exatamente Pelo menos duas línguas Aí é diferente De novo Apenas duas línguas Seriam apenas dois Cinco e três Pelo menos duas línguas Ou duas línguas Aí pega a interseção geral Vai pegar Dois Mais cinco Mais três Mais sete Oxe professor Por que é que pega as três? Porque quando eu digo apenas duas línguas Eu posso Quando eu digo duas línguas Desculpe Eu posso incluir as três Quando eu digo apenas não É só aquelas duas Quando eu digo duas línguas Pode ser duas ou três Então Gostaria de aprender duas línguas Então vai ser dois Mais cinco Mais três Mais sete Duas línguas Apenas duas línguas E aí uma visão geral Dos diagramas Uma rápida retrospectiva De várias questões Que podem aparecer Envolvendo aí União e interseção Então vem comigo X, união Y, união Z Os três conjuntos aqui Tudo junto A união dos três É tudo que está dentro das bolas Quando eu tenho a interseção dos três É só essa região do meio É o que a gente fez anteriormente Agora essa é interessante A união dos três Menos a interseção dos três A interseção dos três Não é só essa branquinha aqui Então a união de todos Menos a interseção dos três Seria exatamente tudo isso Que está de cinza mais escuro Tá? Então união tudo Interseção só os três E a diferença É exatamente tudo Menos essa parte central aqui Outras coisas que podem acontecer X menos Y Então vamos lá O que é o menos? Retomando o início da aula É o que tem X Que não tem Y Tem X Não tem Y Então seria isso aqui Só esse conjunto X aqui Sem o Y Tá vendo? O que é X menos Z? É todo o X Menos o conjunto Z Seria toda essa região aqui O que seria X menos Y União Z Y União Z É tudo E o X Menos Essa união Z Então seria só essa parte aqui X menos Y União Z Seria essa parte A interseção M Menos P Então vamos olhar aqui Quem é A interseção M? Seria tudo isso aqui Tirando P agora A interseção é isso aqui Tirando P Então seria essa região aqui A interseção M Menos P E essa é interessante U É chamado de conjunto universo Ou conjunto total Tá? Uma maneira de representar na matemática Então se eu pegar o conjunto universo Se tirar A interseção B Reste o que tá de cinza Toda essa região de cinza E aí um detalhe Quando eu escrevo A interseção B Elevado isso aqui Eu tô fazendo uma referência Ao complementar É uma simbologia Que é usada por alguns atores A interseção B complementar É tudo que tá fora deles A interseção B A interseção B é isso aqui É o complementar O que tá fora deles Que também pode ser representado Por um tracinho horizontal em cima Então quando vem esse C Dentro de uma operação de conjunto Significa dizer que é o que Não está com ele Ou seja, tá fora dele Então A interseção B complementar Esse Czinho Significa dizer que tá fora dele Ok? Bom E um detalhe Que andou aparecendo aí Uma questão de Pernambuco Um pouco antiga Que pega muitos alunos E é uma questão que na realidade Vai fechar a nossa revisão Mas eu quero adiantar pra vocês Isso vai ser justificado Lá na nossa questão Nos vídeos Mas eu vou apenas alertar Se você tá vendo essa teoria Ó Toda vida que você tem Interseção de três conjuntos Pode se mostrar matematicamente Nós vamos fazer isso Que o valor mínimo Para a interseção de três conjuntos Sempre ocorre Quando apenas o título é zero Então quando aqui for zero Aqui for zero E aqui for zero Você garante Que a interseção de três conjuntos Assuma um valor mínimo Caramba, caramba, que massa Pois é Esse detalhe é muito importante Tá? Então toda vida Que alguém pede Qual o valor mínimo Para os três A interseção dos três É só colocar zero Com apenas um título Zero aqui Zero aqui E zero aqui X é mínimo Quando aqui é zero Quando aqui é zero E aqui é zero E quando o X for máximo Ocorre o zero Justamente quando for Apenas dois tipos Então o zero Aqui Aqui E aqui Aí você garante Que esse valor de X é máximo Como eu disse Existe uma demonstração Que será feita Numa das questões do vídeo Então preste muita atenção Nunca esqueça Essas sutilezas Que são as questões Que podem me dar a vaga Então de novo Quando é que o X é mínimo Quando é zero aqui Aqui e aqui No apenas um Quando é que o X é máximo É no apenas dois Quando é zero Zero e zero A X assume O seu valor máximo Ok? Estão preparados Para as questões? Vamos a elas!